O mais difícil que eu já tive na vida foi um relatório anual de um banco que chegaram pra mim e disseram que o dono do banco achava que tinha número demais no relatório anual aquele anúncio que faz de número do banco e disse, como eu vou fazer esse relatório sem muito número? vou escrever os números por extenso? fiquei lá, o Madeira, isso era pra UMAP, o Madeira ia levar isso na casa do cliente no outro dia, 7 da manhã eu não consegui falar com o Madeira pra entender o briefing às 9 da noite eu falei, cadê o negócio? não, ainda vou começar como vai começar ainda? amanhã eu levo na sua casa às 2 da manhã me explica como eu vou fazer um relatório anual de banco sem número mas graças a Deus era um 1º de abril e eu caí feito um patinho a agência toda estava gargalhando as minhas costas